Passamos a apresentar Diocese em Evangelização A primeira leitura nos mostra as características que Deus pensou de um casal cristão. O Evangelho nos mostra quando essas características não são respeitadas, o que acontece? Jesus fala sobre o divórcio e o adultério. E a segunda leitura nos mostra que Jesus também veio de Adão. Todos nós somos descendentes do Adão e a leitura conclui. Por isso, Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Somos irmãos de Jesus. Então eu vou falar hoje sobre o matrimônio. Quem quer ser totalmente independente, totalmente livre, não é feliz no casamento e nem fora dele. Porque nós somos todos interdependentes. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos semelhantes a Deus. Então nós somos todos dependentes uns dos outros. Vamos imaginar um exemplo. Um homem que ele acha que é independente, ele é livre e ele pode ir sem camisa a qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer lugar sem a sua camisa. A hora que ele entra no banco, já vem o vigia. Não, aqui você não pode entrar assim. Ele vai a um consultório médico, o médico vai falar para ele, olha que lugar de respeito, eu não admito isso. Então quem acha que é totalmente livre, além de sofrer, faz os outros infelizes. Os outros precisam ficar tomando cuidado, dando uma ajeitada na coisa. Então no casamento, isto é pior. Se os dois querem ser independentes e sobretudo um do outro, complica mais. Então quando Jesus fala de adultério, ele está também, por outras passagens do Evangelho, usando a palavra no seu sentido mesmo. Adulterar significa alterar um documento, modificar alguma coisa, falsificar alguma coisa. Então no casamento, o adultério final é só consequência do início do adultério dentro do casamento, que é cada um adulterar o amor. Eu vou ser livre e minha esposa que se vire. Ou a esposa, eu quero ser livre, fazer o que eu bem entendo, meu marido que se lasque. Então isso já é adultério, está adulterando o documento que Deus passou, não só para o casamento. Presta atenção, para tudo. Quem não aceita a interdependência comunitária, já é um adúltero. Casado ou não, tendo já saído com alguém ou não tendo, não interessa. O adultério final depende do adultério da personalidade, a mancha, a modificação do plano de Deus. Pelo que eu conheço da Bíblia, vamos à primeira leitura? Vão acompanhando o meu raciocínio, porque senão, de acordo com o que o pessoal pensa hoje em dia, vira confusão. De acordo com a escritura, o homem é organizador e a mulher é companheira. Organizador, porque Deus disse, para o homem dar nomes aos animais. Dar nome significa coordenar, significa comandar, significa colocar em ordem. Mas isso deixa o homem só, ele fica sozinho. Quando o homem é muito organizador, ele fica passado. A mulher é a companheira, não no sentido de dar um apoio, no sentido de, coitado, né? Ou então ela, sou menos do que ele. Ele faz tudo e eu sou a companhia dele. A mulher moderna pensa assim, e não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando eu estudei essa passagem da Bíblia, num autor eu vi, que a costela, de onde Deus tirou a mulher, no homem, é a costela do meio, que está perto do coração. Esse que é o sentido. Se Deus tivesse tirado, vamos dizer assim, a mulher, da cabeça do homem, o homem, poderia pisar nela. Se tivesse tirado do pé do homem, a mesma coisa, tirou da costela, do lado do coração. São iguais, com funções diferentes. Esse que é o problema, que o pessoal não entende hoje. Uma coisa é a função, outra coisa é a natureza. Na natureza, são iguais, na função, são diferentes. O homem é organizador, a mulher é companheira. Pelo que eu tenho percebido, está havendo uma inversão. O homem está se tornando mais companheiro, e a mulher está se tornando mais organizadora. E aí, então, surgem problemas. Eu vou mostrar alguns. O homem, como companheiro amarrado, torna-se um companheiro ressentido. Uma vez, eu assisti a uma entrevista na televisão. A entrevista era com um psicólogo. E o entrevistador perguntou, qual é o problema principal do homem, diante da mulher no mundo de hoje? O psicólogo falou assim, o homem está assustado. É verdade. Eu não vou explicar aqui, porque eu já li muito sobre o assunto, mas aqui em dez minutos, não dá para falar tudo. Esse assustado não é assim, nossa, nossa, não. O que eu faço com ela? Eu não posso coordenar. É da minha índole coordenar, eu não consigo. Porque ela também coordena. Então ele fica num canto, como um motorista, que soubesse a estrada toda, e precisasse perguntar, eu posso ultrapassar agora? E será que ali vai acontecer alguma coisa? O que você acha desse barulhinho no carro? O homem ficou mais ou menos assim, perdeu um pouco a organização. Quanto à esposa ou à mulher, eu assisti uma vez a uma entrevista de uma psicóloga, ela disse assim, na primeira metade do século passado, a doença principal da mulher era a histeria. A histeria é um problema físico, também causado por parte psicológica, em que não se descobre o que é, porque a pessoa não tem coragem de dizer. Então a mulher era muito oprimida pelo homem, ela não podia falar, então vamos usar uma linguagem mais nossa, dava xilique, desmaiava, ficava chorando num canto, chorando, o que você tem? Nada, nada, ficava ali, ou então retezava todos os nervos, ficava toda encolhida, porque ela queria falar e não podia. Na segunda metade do século passado, a doença principal tornou-se a depressão, porque as mulheres começaram a perceber que elas poderiam se libertar, mas ainda não sabiam como. e como nos Estados Unidos já a coisa caminhava, as brasileiras viam as mulheres dos Estados Unidos, ficavam querendo ser iguais a elas, querendo ser livres, fazer o que bem entendem, aí dava depressão, ficavam deprimidas. Libertaram-se, segundo os estudiosos, o que mais fere a mulher no mundo de hoje é o pânico, porque ela se tornou super organizadora, precisa organizar a casa, organizar o filho, levar o filho para estudar, levar o filho para fazer ginástica, e o marido está trabalhando em algum lugar de onde ele não pode sair, e ela também trabalha, vai trabalhar, chega de noite, tem que lavar a roupa, fazer isso, fazer aquilo, entra em pânico, super organizadora. Então são os dois problemas que estão afetando os casais de hoje. Como seria então, que solução nós poderíamos dar para essa dificuldade do século XXI? Penso assim, vou falar, o homem continuar organizador, mas respeitoso com a liberdade da mulher, e a mulher continuar companheira, mas não escrava, livre. Como fazer isso? Teríamos que ter preparação, um padre precisa 14 anos de estudo, o casal um olha para o outro, acha bonito, vai casar. não tem preparação nenhuma, é mais fácil ser padre sem estudar do que casal sem estudar, como é a natureza do homem e da mulher, é complicado. Então vocês vejam, quando eu era criança, morava na zona rural, vinha com o meu pai para a cidade, na estrada eu via, às vezes um casal, ele andando na frente, se estava ventando, segurando o chapéu, porque naquele tempo usava chapéu, ele segurando o chapéu, e a mulher atrás, naquele tempo usava lenço, com o lenço, tentando ajeitar o lenço, vamos, vamos, chamando a mulher, isso, há 60 anos, ontem, eu já vi isso várias vezes, ontem eu vi, na calçada, ela sentada, a namorada, o rapaz, com a cabeça, no colo dela, e ela tirando piolho da cabeça dele, olha a mudança, imagina que naquele tempo fazia isso, tem uma mudança muito grande, é ficar ali fazendo cafuné nele, nenhum nem outro, para acontecer, o marido organizador, respeitoso, e a mulher, companheira livre, o ideal, o ideal, os dois caminhando juntos, nem ela à frente, nem ele deitada no colo dela, os dois caminhando juntos, e ela, com a cabeça encostada no ombro dele, só isso, resolveria o problema do mundo, falei isso um dia, uma feminista, depois da missa, veio me questionar, nem encostar no ombro dele, não pode, a mulher tem que ser livre, ah, mas então, não tem jeito, como é que faz então, né, ela está encostando, não é por falta de competência, é por necessidade afetiva, faz parte dela isso, é bom apoiar-se um pouco, não que ela precise de apoio, porque senão ela não é ninguém, não é isso, é que é bom ser assim, faz bem, então, resumindo, seria assim, é como se o homem fosse um motorista, que enxergasse a estrada, e os perigos, mas não tivesse noção de tudo, a mulher é um GPS vivo, não faz assim, faz assim, faz assim, quantas esposas falam para o marido, olha, desse jeito, você vai falir, desse jeito nós vamos falir, não há nada, não há nada, o GPS está falando, o GPS está falando, não vai acontecer nada, de repente, está pobre sem nada, então, a mulher percebe muito mais, do que o marido, penso que isso não ofende em nada, nem o homem, nem a mulher, porque, na natureza, os dois são iguais, na função, ele vai dirigindo o carro, e ela vai dizendo, o que ele fez com o filho, você não podia ter feito isso, vai mais devagar com o menino, o GPS vai buzinando, na cabeça do motorista, olha, cuidado, no fim do mês, nós temos que pagar a conta, nós gastamos muito com comida, mas não pode deixar de gastar comida, como é que a gente faz, o mais bonito da mulher, o homem despreza, e a mulher está desprezando também, então, o casal cristão, consegue, fazer isso, os dois, juntos, caminhando, nem ele mandando nela, nem ela mandando nele, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Diocese em Evangelização, Legenda Adriana Zanotto